O que é o Rodrigo? O nosso jornal de hoje Já pode colocar essa imagem aí, Laércio Coloca a imagem aí, edição desta sexta-feira, dia 18 Vamos lá, já vamos lá para o centro, né? Centrão de Santa Bárbara do Oeste Imagens exclusivas aqui do nosso programa Cadê a imagem? A imagem que você acabou de colocar aí, né? Nilson, bom dia, tudo bem? Essa imagem, né? É a imagem onde, olha aí, a sinalização Precisa ser reforçada, né? Ali no trecho de acesso ao corredor metropolitano E também a avenida Tiradentes aqui em Santa Bárbara do Oeste Há uma confusão ali no trânsito E daqui a pouco a gente vai abordar esse assunto No jornal da TV SB Notícias, né? Olha, já já a gente volta então com essa informação Mas enquanto isso você já pode se inscrever aqui no nosso canal Vai compartilhando aqui a nossa edição de hoje Fique à vontade, tá bom meu povo? Reclamações tá aqui, ó Flagrantes, denúncias 997824426 E vamos pra frente que atrás está cheio de gente Ó, não esqueçam, compartilhe, compartilhe E se inscreva aqui no nosso canal Tá bom? Olha, e falando de trânsito Veja só, voltamos às aulas Aqui em Santa Bárbara do Oeste Para muitos, para muitos, né? Dos pais É uma gratidão, né? E agora estão tentando voltar A rotina normal Mas só que tem um problema, né? Muitos dos alunos Que eram pra serem Transferidos Ali Pro CIEP Dom Eduardo É moradores, né? Os alunos que moram ali No Jóias de Santa Bárbara Jardim Nova Conquista E aí Iriam frequentar o período integral Do CIEP Dom Eduardo Só que não tem vaga Aí o que a Prefeitura fez? A Prefeitura remanejou Colocando, inserindo esses alunos Em escolas dos bairros adjacentes Né? E aí você deve estar se perguntando Mas Nilson Araújo Como que esses alunos Por exemplo Vai pra escola lá do Jardim Laranjeiras Ou do 31 de Março Onde eles foram transferidos Uma vez que não tem vaga No Dom Eduardo A Prefeitura Está cedendo o transporte Para esses alunos Né? Legal Bom Positivo Só que é o seguinte O ponto de embarque E desembarque É aonde? Ali Em cima na avenida Alonso Kiss Dodson Né? Charles Kiss Dodson No bairro Planalto do Sol Em frente ao Dom Eduardo Então qual que seria a sugestão? A sugestão seria Veja só Esse é o trajeto Né? Que a van Que o transporte escolar Pudesse subir Aí Né? Vir nessa avenida E aí Onde está esse ponto De ônibus Esse abrigo As crianças Do Joia Do Conquista Poderiam esperar ali Um ponto de embarque E desembarque Nessa localidade Porque Veja só Vem junto comigo Coloca agora a imagem A gente vai fazer um trajeto Né? Dos pais Lá do Joia Do Conquista O trajeto que eles fazem Até chegar lá em cima No CIEP Dom Eduardo Perigoso Né? Longe pra Dedéu E sem falar Né? Da insegurança Né? Põe lá Vamos lá Vamos acompanhar junto com vocês Aí ó Aqui é a principal avenida A principal avenida Ali do Joias de Santa Bárbara Tá? Olha aí Sentido Bairro centro Vamos lá Vamos descendo ali Tem uma rotatória ali embaixo Aí nós já passamos em frente ao Residencial Jade Né? Pronto Vamos fazer aí o retorno Que é a rotatória E vamos descer Vamos descer mais Aí isso Agora vamos pegar o decidão Tá vendo? É esse É o trajeto O caminho Que os pais fazem Todos os dias Pra levarem os seus filhos Lá em frente O CIEP Dom Eduardo Porque é lá que a van Que o transporte escolar É... Espera Pega lá os alunos Então ele não sobe até Os joias Né? Então vamos lá Subiu Olha que subidão Só de ficar olhando Já deu canseira Viu? Só de ficar olhando Imagina a mamãe Né? O papai A vovó Que precisa Levar os netos Os filhos Né? Até chegar lá em cima Deus nos acuda Né? Ela deve estar cansada Já transpirou tudo Olha lá Olha lá a mãe A mãe com Ó a mãe com o carrinho Olha Buscando o filho Tá vendo? Olha aí Estamos quase chegando Quase chegando Ali No cruzamento da avenida Alonso Kisdodson Pra... Olha lá a escola Já dá pra ver O CIEP O CIEP Dom Eduardo Qual é que É aí que A van Do transporte público Escolar Estaciona E pega os alunos Pra levarem Para outras unidades De escola Né? Então os pais Estão reivindicando Né? Pedindo pra que O transporte Saia daí Aí esse embarque Desembarque Vai continuar Só que daí Pegando os alunos Aí Faz esse trajeto Que a gente fez Faz o... O retorno Lá em cima No... No Dom Eduardo Pronto Né? Aí já facilita Pra todo mundo Pelo menos um período Experimental Pra... Pra tentar Ajudar Aí os pais Os alunos Que frequentam Outras unidades Escolares Aqui em Santa Bárbara do Oeste Pra facilitar A vida Do cidadão barbarense Agora um outro problema Destino Centro Essas duas faixas aqui Ela vai destino Avenida Santa Bárbara E Avenida São Paulo Pra pegar o corredor Metropolitano E essa faixa E essa faixa aqui Que é da esquerda Pra quem vem Da Avenida Tiradentes É que vai dar acesso Ali Vai passar em frente A Rome Vai passar em frente Ao cemitério Que vai pra Zona Leste Só que é o seguinte Quem tá nessa faixa aqui Ó Que vai pro centro O que que acontece? É... Pode pôr imag... Não... Segura aí Segura aí Que eu vou tentar explicar Aqui pro pessoal entender Quem tá nessa faixa aqui Acaba nem É... Sempre indo Pra este... Pra esta direção Que é pro centro Que aí o que que acontece? Eles vão pra frente Vai Aí Soma-se juntamente Com essas duas faixas aqui Que vai pra Avenida Santa Bárbara Aí que tá o tumulto Aí que a coisa complica Nós estivemos lá Com a nossa reportagem Inclusive nós temos aqui É... O áudio, né? De um... De um motorista De um cidadão Que filmou lá É... E falou Olha Nilson A dificuldade é essa Põe no ar aí A reclamação Do nosso internauta Oi, ó Tudo bem? Como você tá? Ô Nilson Aqui é o Rodrigo Tudo jóia? É... Nilson Deixa eu comentar com você Eu tô filmando aqui, ó Pra você se ligar Onde que é Eu acabei de passar A ponte de ferro Aqui voltando aqui Do Terra Santa Bárbara A minha frente aqui É a estação Onde a gente tem a feira E o lado aqui Onde é a antiga home A frente onde tem Esses carros parados aqui, ó É... São três faixas A primeira faixa Que virá E duas faixas Que continua reto Porém Ninguém respeita Todo mundo que para aqui É... Faz o... Tudo errado Porque falta sinalização Na rua Todas as coisas, ó É... E tá quase acontecendo Um acidente Várias coisas Até mesmo comigo Todas as coisas aqui E vê se você pode Estar dando uma força Alguma coisa Que a gente tá Vendo essa situação aí Beleza? Valeu, obrigado Uma sugestão aí É a terceira faixa Que vai aí pro sentido Bairro 31 de março Passa ali pela... Pelo cemitério Pronto, né? Só que é o seguinte Tem que reforçar A sinalização Nesse local aí Tá? Uma sugestão A mais Seria Sinalizar Demarcar Com pintura de solo Faixa 1 Numerar Numerar Sabe quando você vai Nas rodovias Na... Na... Na bandeirantes Tem isso, né? Na rodovia bandeirantes Tem lá a faixa É... Faixa 1 Pra quem vai pegar Por exemplo Pro interior Tá lá Interior Tal, né? Lá Faixa 2 Pra pegar A Dom Pedro Por exemplo Então demarcar Pra que haja, né? Possa ter essa reeducação Né? Do trânsito E também A placa de metal Colocar a indicativa também Tá? Então Esse trecho aí Que você viu Precisa ser reforçado Sem falar Que... O que que acontece? Tem sinalização de solo Antiga Aí os caras lá foram Colocaram uma nova Sinalização de solo Só que a antiga ficou Aí há uma confusão Muito grande E aí confunde Os motoristas Ali do cruzamento Da avenida Tiradentes Vão estar Levando essa demanda Aí expedido Pra prefeitura Pra secretaria de trânsito Vão ver Se ela vai Pelo menos fazer também É... Atender A reivindicação Dos motoristas Da população Falando de motorista Nova Via Vai renovar Sua frota Com oito ônibus Aqui em Santa Bárbara do Oeste A Nova Via Empresa concessionária Do transporte público De Santa Bárbara do Oeste Começou a renovar A frota Nos próximos dias Oito novos ônibus Entram em operação Na cidade Os novos carros Agora Com ar-condicionado É... Pintados Com novas cores Já estão À disposição Na garagem Da empresa No distrito Industrial Né? A empresa Que comanda Aqui Opera O serviço público Desde 2013 Vai ser a primeira vez Que tem-se Uma renovação Na troca Só que é o seguinte Há Uma expectativa Do município Anunciar Hoje Aliás Quem será Quem é O novo dono Da Nova Da Nova Via Porque agora Não é mais Sertran Nova Via É o É o nome fantasia É o nome fantasia Só que CNPJ Razão Social É outro Então Provavelmente Hoje Vai haver o anúncio De quem é o novo dono Da Nova Via Tá bom? Então Vocês acabaram De acompanhar A passagem Hoje Custa R$ 4,85 Hein? Nós vamos Estar acompanhando Olha Uma criança De 6 anos Ficou Entalada No CIEP Lá em Americana Olha Foi uma Operação Ferrenha Do Corpo De Bombeiros Mas Graças a Deus Essa criança Saiu Ilesa Equipes Do 192 Serviço De Urgência E Emergência De Americana Resgataram Na tarde De ontem Essa criança De 6 anos Que ficou presa Em uma grade De proteção Da arquibancada Ali Tá vendo E aí Ficou preso E E não conseguia Sair Por sorte Não houve Nenhum tipo De fratura É Os heróis Os heróis Os socorristas Os heróis Que protegem Vida Parabéns A corporação Dos bombeiros Da cidade Americana Foi um susto Como tá na legenda Aqui Foi um susto Mas graças a Deus Um susto Pra quem é pai Sabe Pelo amor de Deus Poderia ter acontecido Uma Uma tragédia Nessa 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 ocasião Aí Quero agradecer Aqui o seu carinho A sua audiência De toda Semana Fiquem com Deus E na segunda-feira A gente volta Quero mandar aqui Um abraço Pro Marquinhos Alô Marquinhos Ô meu amigo Marquinhos É o filho Da dona Cida Né Acompanha aqui O nosso programa Um abraço Pra você aí Pra mamãe Cida A dona Cida Firme e forte Aí com a recuperação Pós-Covid Né dona Cida É dona Cida E Marquinhos Hoje cestou Rapaz Hein E amanhã é sabadão Aí Não vai esquecer Da Né De você acender Aí a churrasqueira Hein Vizinho bom É pra isso Tá bom Por isso que eu baixei O muro lá Valeu E segunda-feira Estamos de volta Mexeu com você Mexeu comigo Obrigado Laércio Bom fim de semana Tchau 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 Obrigado.